Não vai precisar comprar abadá Só porque o chefe AG é baiano Chefe baiano, mas a receita é árabe E aí AG, o que você vai fazer, hein? Oi Paulo, tudo bom meu amigo? Eu vou fazer o rombos de beterraba E um pão árabe pra acompanhar É uma delícia E você vai ver que é muito fácil de fazer É só seguir a receita passo a passo Que eu garanto que vai dar certo, hein? Espero você lá Aê, aê, aê Te espero domingo às 11h30 No Mundo da Receita